Entre agosto de 2013 e julho deste ano, o desmatamento na Amazônia caiu 18%. A segunda menor taxa da história. Os dados divulgados hoje são do Sistema de Monitoramento da Floresta Amazônica por satélites. O índice de desmatamento para o ano de 2014 é de 4.848 km², o segundo menor da série histórica, medido desde 1988. O desmatamento na Amazônia Legal teve redução de 18% em relação ao ano passado e 83% em relação a 2004. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O sistema usa dados de satélites que monitoram desmatamentos de áreas correspondentes a pelo menos seis campos de futebol. A maior parte dos estados monitorados apresentaram redução no desmatamento. O Amazonas, por exemplo, reduziu o desmatamento em 20%. Maranhão em 39%. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins também desmataram menos. Apenas os estados do Acre e de Roraima apresentaram aumento do desmatamento, de 41% e 37%, respectivamente. É um trabalho muito grande de inteligência. Nós mudamos o patamar da fiscalização e, com isso, assegurando que a gente pudesse antecipar a fiscalização. Nós estamos fazendo fiscalização também preventiva. Nós estamos pegando antes de começar o grande desmatamento. Então, é esse trabalho da inteligência e aqui um reconhecimento ao trabalho dos fiscais do IBAMA, do ICMBio. Nas unidades de conservação também nós temos redução de desmatamento. Os fiscais do IBAMA mudaram o patamar de operação com a inteligência, o pessoal da Força Nacional de Segurança. São sistemas que foram criados pelo governo federal de fortalecer a fiscalização ambiental que estão mostrando resultados.